Boa noite, mais uma vez aqui estamos na TV Galega, na cidade querida de Blumenau, com o programa Azaprev em Foco. Hoje nós seremos, estamos com a presença, né, de uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem um currículo fantástico, ele é um grande profissional. Já vamos apresentar. Boa noite, seu Hildo. Olá, boa noite, gente que está assistindo o nosso programa. Tudo bem? Então, a presença hoje aqui no programa Azaprev em Foco, é o Fabrício Vezaro, da Vezaro Ofir. Fabrício, boa noite. Boa noite. Que bom que você conseguiu chegar aqui, né? Gratidão pela presença. Isso, nos dá esse prazer, né, de tê-lo aqui conosco. Fabrício, a gente sabe que você, né, tem um trabalho bastante reconhecido, uma pessoa que se dedica extremamente para o seu, né, a sua profissão. Qual é a tua profissão mesmo? Então, né, eu atuo há 20 anos na área da beleza, fazendo vários trabalhos de uma forma especial, com um olhar humanizado. e dentro desse contexto, sempre gostei muito de entender o que eu estava fazendo. Então, sempre estudei muito. E aí, tenho esse desejo de repassar o conhecimento. Então, eu também trabalho ministrando cursos. E aí, nessa busca, né, para eu ministrar um curso, o estudo é dobrado, né? Então, fui buscando cada vez mais, cada vez mais estudando. E realizei um sonho de fazer um intercâmbio internacional. Morei um ano em Portugal. Então, na nossa área da beleza, um currículo, principalmente, buscando na Europa, que é o berço da moda, de tudo, né? Então, realizei esse sonho, juntamente com a minha sócia, a Charla. Nós fomos lá e buscamos todas essas tendências e trouxemos para cá essas técnicas e, principalmente, essa vivência com a cultura europeia. Nossa, mas que beleza! Olha quanto conteúdo maravilhoso! O Fabrício é uma pessoa bastante diferenciada. Eu até vou contar rapidamente. Uma vez eu recebi um convite do Júlio da Via Ápia, que faz a feira da Fenabit, e ele disse, Zé, tenho um convite para você. Uma palestra com o Fabrício, da Vezaro. Eu não conhecia o Fabrício da Vezaro. Eu fui na palestra. Gente, fiquei encantada, porque ele colocou umas informações muito preciosas. E eu não esqueci mais. Por isso que ele está aqui hoje, para passar para vocês também aquilo que a gente já tem o conhecimento. Fabrício, então, você esteve em Portugal, né? Isso. E você está há muito tempo aqui, já de volta, é a Blumenau? Faz três anos que retornei. E, além de realizar esse intercâmbio em Portugal, fiz especialização em visagismo em Paris, especialização em Buenos Aires, vários outros também cursos bem especiais aqui no Brasil, conceituados em São Paulo, Rio, Curitiba, sempre buscando nessas grandes metrópoles esses diferenciais, né? Nossa, que beleza. Está vendo? Por isso que eu digo que o Fabrício é uma pessoa diferenciada, né? Ele tem um conhecimento muito grande na área dele, né? O salão de beleza e bem-estar, onde ele atua diariamente, é uma preciosidade. Vocês precisam conhecer. Curitiba. Eu sei que o Fabrício também está estudando, está fazendo biomedicina, né? Exatamente. Aos 37 anos... Sempre é tempo. Ingressei na universidade, sempre foi um sonho, uma universidade. E aí, por conta da agenda e todos esses afazeres, não era possível. E o empenho, né? Sim. Eu sei que minha vida ia mudar para isso. Então, me preparei. E eu, o online, às vezes, principalmente para essa parte da saúde, acaba ficando um pouco restrito. Então, eu sempre quis fazer presencial. Então, hoje, todos os dias, às 7 horas, eu tenho já a minha agenda marcada com a universidade. Que beleza, né? Sempre há tempo para a gente se aperfeiçoar e buscar novos conhecimentos. Fabrício, um dia eu fui lá no seu espaço e você estava fazendo um tratamento, atendendo um cliente com massagem capilar. E aí, eu achei muito interessante, porque você faz um trabalho com os olhos essenciais, né? Exatamente. É a terapia capilar, doutora Suzete. Isso. A terapia capilar, ela é um procedimento novo na área da beleza, aonde a gente trabalha as questões da saúde do couro cabeludo, do fio. Por quê? O nosso cabelo, ele é um anexo. Então, eu preciso de um funcionamento fisiológico do meu corpo para que eu tenha um bom resultado capilar. Aonde as últimas pesquisas comprovaram que os tratamentos de uso tópico eu tenho um efeito mais eficaz. Porque quando eu uso um nutracêutico, uma suplementação para melhorar a questão capilar, menos de 1% a 1% chega no cabelo. Porque os órgãos vitais são a prioridade, né? Então, o nosso corpo, ele trabalha de uma forma muito inteligente, priorizando aquilo que é vital. E aí, principalmente com essas questões emocionais, as questões psicossomáticas têm afetado muito o cabelo, o funcionamento do cabelo. E o nosso cabelo, ele, na medicina chinesa, ele é usado como um marcador. Ele identifica patologias, ele é um termômetro da nossa saúde. Então, hoje, com todo esse avanço, né? A gente teve a integração das PICs nas universidades, no sistema de saúde. Hoje, a acupuntura, a aromaterapia faz parte do SUS. Então, foi feito todo um trabalho em cima desse reconhecimento. Então, hoje, a medicina que era vista como alternativa se tornou integrativa, porque ela tem esse olhar como um todo, né? Porque nós temos vários aspectos da nossa vida. Nós não somos só uma parte física, né? Nós temos a parte emocional, a parte energética, que é onde a aromaterapia trabalha com muita eficácia. Porque quando eu inalo um óleo essencial, como eu estava mostrando para os senhores antes, né? Uma gota do óleo essencial equivale a 22, mais ou menos, aproximadamente, xícaras de chá, né? Num contexto do qual eu tenho milhões de neurosensores nas vias respiratórias. Então, quando eu inalo essas propriedades, em 22 segundos, elas chegam no centro das nossas emoções. Em 2 minutos, elas alcançam o nosso sangue, né? E em 20 minutos, todas as células do nosso corpo. Melhorando, assim, a nossa frequência energética. Você sente um bem-estar, né? Quando você inala. Sim, foi o que nós sentimos, né? Que você botou uma gotinha e, imediatamente, a gente já parece que mudou alguma coisa, né? Isso é muito benéfico, né? Principalmente agora, né, Fabrício? Muito. Nessa época que a gente sofreu e ainda continua, né? Tendo esses reflexos da pandemia. Mexeu muito com as nossas emoções, né? O emocional, né? Ficou bastante atingido. E eu acho que todo esse processo, né? Que você está abordando, é que vem nos ajudar. Então, eu digo assim, ó. Ah, eu gostaria de entrar em contato com o Fabrício? Ligue lá para a Asaprev. No 3340, 1265, 3340, 1747. E a gente informa aonde encontrar essa pessoa maravilhosa, né? Então, o Fabrício é um profissional que está sempre atento e querendo proporcionar o bem-estar e melhor qualidade de vida. Por isso, Fabrício, que você é nosso parceiro. Com certeza, porque um dos objetivos maiores, né, da Asaprev é fazer com que as pessoas se sintam bem. Que elas se sintam até, assim, de uma certa forma protegidas, acolhidas, né? E tudo isso, exatamente. Eu penso assim que o universo, quando a gente faz, quando a gente tem boas intenções, o universo está ao nosso favor, né? Ele conspira ao nosso favor. Então, Fabrício, a gente só tem que agradecer. E eu coloco aí mais alguns minutos para você ainda... Ok. Tem muita coisa, né, Dona Suzete, para a gente esplanar. Mas a terapia capilar, ela é um combo. Porque não é apenas um embelezamento estético. E tanto para crianças, para homens e mulheres. A gente tem tratado crianças. Porque hoje em dia, as nossas crianças, com toda essa questão, né, da pandemia, que ficaram muito restritas, sofreram muito. A gente tem casos de crianças com dermatite seborreica. Que é um processo inflamatório mais intenso do que uma caspa tradicionalmente falada. Sim. Por questões emocionais. E o óleo essencial de laranja doce, que é o que a gente estava ali inalando, usando, ele entra como um bálsamo, um suporte para o emocional dessas crianças também. Ele tem uma questão de uso bem tranquila, bem segura. Que bebês, a partir de três meses, também podem estar sendo usados, né? Com vários protocolos de segurança, enfim, no difusor, como a gente tem colocado aqui. Então, o que acontece? Eu levo essas propriedades, né, farmacológicas, fitoquímicas, terapêuticas, que mudam a nossa frequência energética em 22 segundos. Então, isso é um efeito muito rápido e de uma forma muito natural. Por quê? Eu estou trabalhando com moléculas bioidênticas ao meu corpo. O processo de extração do óleo essencial, ele é totalmente natural através da destilação. Não tem conservantes, não tem adulterantes. É o que a gente chama do sangue da planta. É como se fosse a carga imunológica da planta que elas estão aqui para a nossa saúde, o nosso bem-estar. E é claro, né, tudo tem uma avaliação, um diagnóstico. A gente tem aí as medicações, a medicina que nos ajuda. Mas tudo com muito equilíbrio, né? Certo. Eu não posso muito uma coisa e nem muito outra. Isso. Preciso de tudo, né? Fabrício, a gente já volta? Vamos fazer um intervalo? Fique conosco, a gente já está voltando. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco.